Olá, alunos! Como vocês estão? Preparados para essa mais nova jornada? Sou a professora Laísa e teremos um encontro marcado todas as semanas neste canal. Trabalharemos juntos o componente Currículo à Geografia. Ah, vamos fazer um combinado? Prepare um cantinho, pegue o seu material e vamos lá! Peço que vocês acompanhem a exibição deste slide. Nele, estará contendo imagens referentes ao assunto que iremos abordar. Essa semana, trabalharemos Terra, o planeta em que vivemos. Eu vou apresentar a vocês uma imagem e pergunto. Qual a relação dessa imagem? Você conhece ela? Consegue identificar algum elemento? Isso mesmo! Estamos falando do planeta Terra. Essa é uma imagem do planeta em que vivemos. Nela nós podemos ver a parte de água e a parte de terra. Conseguimos perceber também que grande parte do nosso planeta é coberto por água e uma pequena parte por terra. Essas águas são representadas pelos mares, rios, oceanos, lagos e essa Terra representa os continentes, a parte onde habitamos. Observando essa imagem, conseguimos ver que o nosso planeta tem um formato esférico, ou seja, formato arredondado. E ele pode ser representado de duas formas. É o que iremos ver pegando o seu livro agora. Pegue o seu livro e abra na página 15. Planisfério e globo terrestre. Duas formas de representarmos o planeta Terra. A superfície da Terra pode ser representada por meio do globo terrestre ou do planisfério, também conhecido como mapa mundo. Olhe só o planisfério. É uma imagem onde? Conseguimos visualizar todos os continentes e oceanos existentes no nosso planeta. Essa imagem, essa representação é feita de uma forma plana, onde conseguimos ter acesso de uma só vez, visivelmente, todos, toda a representação da Terra. E temos também o globo terrestre. É a representação mais próxima do formato do nosso planeta. Porém, com o planeta Terra, não conseguimos ter a mesma visão que temos no planisfério, já que ele é arredondado e veremos apenas a parte que está virada para nós. Se quisermos ver outra parte, precisamos de ar. O planisfério é o globo terrestre aberto, onde conseguimos visualizar todos os elementos que compõem essa imagem aqui, que compõem a representação do planeta Terra. Peço que vocês vão acompanhar o slide com bastante atenção. O plano esfério retrata a superfície terrestre em uma superfície plana. Nesta representação, podemos observar todas as partes da superfície de uma só vez. Ou seja, é possível identificar os continentes e oceanos em uma só imagem. Vejam só, a mesma imagem que está no slide anterior. O globo terrestre apresenta a forma esférica, que é semelhante à do nosso planeta. Neste tipo de representação, podemos observar somente uma porção do planeta por vez. Para observar outras partes da superfície, é necessário girar o globo, como está acontecendo aqui. Se esse globo ficar parado, nós só vamos conseguir visualizar apenas uma parte. Mas no momento que giramos, conseguimos visualizar as outras partes. Não como no plano esfério, onde conseguimos visualizar de uma só vez. No globo terrestre, vamos visualizar uma parte por vez. Então, essas foram as duas formas de representação do planeta Terra. Planesfério e globo terrestre. Agora, eu peço que vocês abram o seu livro na páginas 8 e 9. Iremos falar sobre a superfície terrestre, os continentes e os oceanos. Sabemos que o nosso planeta é formado por terra e água. A parte de terra representa os continentes e a parte de água, os oceanos. O planeta Terra possui seis continentes e cinco oceanos distribuídos sobre a sua superfície. Podemos ver isso nesse planesfério ou mapa-mundo. Observem só. Essas partes coloridas representam os continentes. A parte em azul está representando os oceanos. Como vimos na imagem anterior, temos seis continentes e cinco oceanos. Mas quais são eles? Podemos observar aqui na legenda, vejam só, nessa parte aqui. Podemos observar que o que está em laranja representa o continente americano. O que está em roxo representa o continente europeu. O amarelo, o continente asiático. Em rosa, a oceania. Em verde, o continente africano. E em branco, a Antártida ou Antártica. E aqui temos a representação dos oceanos. Os oceanos, eles estão representados em azul. Temos cinco oceanos. Oceano Ártico, Glacial Ártico, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Glacial Antártico, Oceano Índico e o Oceano Pacífico, que é a continuação dessa parte. Observem bem, a maior parte do planeta é coberta por água. Cerca de 71% do planeta é coberto por água. Aqui nós vemos uma representação, um mapa político, dividido em partes, dividido com os nomes dos continentes e dos oceanos. Então, vamos lá. Nessa poção aqui, onde está passando esse laser vermelho, nós temos a América, continente americano, dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Nessa outra região aqui, temos a Europa. Aqui, a África. Aqui nós temos a Ásia, a Oceania e a Antártida. São os seis continentes que temos no nosso planeta. E os oceanos são? Oceano Pacífico. Sigam sempre essa setinha vermelha que eu estou utilizando aqui na tela para ficar melhor a visualização. Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Ártico e Oceano Antártico. Cada um desse oceano está banhando uma ou mais poções dos continentes. É isso que veremos nos slides a seguir. Aí na página 8 e 9, vocês conseguem visualizar esse planisfério. Não exatamente esse com as mesmas cores, mas a mesma representação. Vocês podem observar que, nesse planisfério representado no livro de vocês, vocês também conseguem visualizar os continentes e os oceanos. Nos slides posteriores, iremos ver sobre cada um desses continentes. Vamos lá? Vamos falar sobre a América, o continente americano. Vejam só a posição que representa o continente americano. Tentem identificar no livro de vocês. No livro de vocês, essa posição está em verde. E tem o nome América. Esse continente americano é dividido em três. América do Norte, América Central e América do Sul. Vamos ver um pouco sobre a extensão territorial desse continente. A extensão territorial é de 42 milhões de quilômetros quadrados. Muito grande. Número de habitantes, 991 milhões. Isso dados do ano de 2015. Os oceanos que banham são os oceanos. Ártico. Vejam só essa setinha em vermelha. Oceano Pacífico. Ártico, Atlântico e Glacial Antártico. Observaram? Ártico, Glacial Ártico, Pacífico, Glacial Antártico e Oceano Atlântico. A América, será que alguém sabe? A América é o continente em que nós vivemos. É o continente onde está localizado o Brasil. O Brasil está localizado mais ou menos nessa região. Mas veremos mais à frente. Agora falaremos sobre o continente africano. No livro de vocês, essa poção do continente está identificada pela cor vermelha e tem o nome África. A extensão territorial da África é de 30,2 milhões de quilômetros quadrados. Número de habitantes, 1,1 bilhão. E isso dados de 2015. Os oceanos que banham são os oceanos Atlântico e Índico. Vocês podem ir acompanhando, à medida que eu for explicando no slide, vocês podem ir acompanhando no livro. O livro está aqui do meu lado. Eu estou acompanhando, gravando o slide e acompanhando o livro também. Então, nas páginas 8 e 9. Para quem chegou um pouquinho atrasado na aula, abra o livro nas páginas 8 e 9. Agora falaremos sobre a Antártida. Olha a poção que representa a Antártida. Ela está representada no livro em amarelo. Como está representada no plano esféreo, ela está de forma aberta. Nós não conseguimos visualizar aqui no livro dessa forma. Mas, se vocês observarem o livro, tem aí alguns globos terrestres espalhados. Então, você vai ver a parte que tem a Antártida. Fica bem abaixo. Vou tentar mostrar aqui. Aqui. Nessa partezinha aqui. A parte que tem a Antártida. Certo? Ela está representada em amarelo. E vocês podem ver, conseguem ver, que é o mesmo formato que está aqui no slide. A extensão territorial desse continente é de 13,2 milhões de quilômetros quadrados. O número de habitantes? Não, não, não. Olha aí. Não possui população, desculpa, não possui população nativa. É habitada periodicamente por pesquisadores de diferentes nacionalidades. Por que isso acontece? Por que não possui população nativa? Por ser uma região muito fria, onde tem temperaturas muito negativas, fica difícil de desenvolver vegetação, de desenvolver outras formas de vida. Então, essa é uma região que não possui população nativa. Apenas pesquisadores de diferentes nacionalidades, que de tempos em tempos vão para essa região. Lá tem instalado pontos, não lembro exatamente o nome agora, mas pontos de estudos, onde são feitos estudos sobre a Terra. Tá bem? Os oceanos que banham, ou o oceano que banha esse continente, é o Oceano Antártico. Lá faz muito frio. Vamos seguindo. Aqui nós temos a Oceania. A Oceania é o continente que está representado no livro de vocês em verde. E vocês vão ver o nome em cima, Oceania. Vejamos os dados sobre a Oceania. A extinção territorial é de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Número de habitantes, 39 milhões. E isso dados de 2015. E os oceanos que abanham são? Oceano Pacífico, Índico e Glacial Antártico. Vamos acompanhando a setinha em vermelha. Esse é o menor continente do mundo. Ele tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, a Oceania é considerado o menor continente. Porém, quando chegarmos mais adiante, vamos entender que, apesar de ser o menor continente, é o continente que abriga um dos maiores países do mundo em extinção territorial. Agora, vamos falar sobre a Ásia. A Ásia é o continente que está representado em laranja no livro de vocês. O maior continente do mundo e os dados dele são? Possui extinção territorial de 44,5 milhões de quilômetros quadrados. Número de habitantes, 4,4 bilhões. Dados de 2015. E os oceanos que abanham são? Pacífico, Glacial Ártico e Índico. Pacífico, Glacial Ártico e Índico. Ah, lembrando também que esse é o continente que tem a maior população. E agora iremos falar sobre a Europa, mais um dos continentes do nosso planeta. A Europa está representada aí no livro de vocês em roxo também. Ela possui uma extinção territorial de 10,3 milhões de quilômetros quadrados. E o número de habitantes, 743 milhões. Dados de 2015. Os oceanos que abanham são? Oceano Glacial Ártico e Oceano Atlântico. Certo? Então, podemos ver aí os seis continentes do nosso planeta. Vamos seguir adiante? E aí? Deu para compreender um pouco? Deu para conhecer um pouco do nosso planeta? Dos oceanos e dos continentes? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Abram o livro de vocês na página 11. Iremos falar sobre a água na superfície terrestre. Vamos lá? Observando, vamos lembrar um pouco dos slides anteriores. Lembra que quando nós olhamos a primeira imagem da Terra, percebemos que a maior parte do planeta é representada por água. E uma menor parte representada por terra são os continentes. Agora, vamos saber como está dividida essa água na superfície terrestre. Será que toda a água que existe no planeta é própria para o consumo? Será que toda a água que existe no planeta é doce ou salgada? Eu trouxe aqui um gráfico que vai representar essa distribuição da água sobre o planeta. A maior parte da superfície terrestre é coberta por água. A água doce é encontrada em rios, riachos, lagos, aquíferos e geleiras. E a água salgada é encontrada nos mares e oceano. Vamos ver a porcentagem de cada um? Então, a água doce está representada por 3% e a água salgada 97%. Com isso, entendemos que a maior parte do nosso planeta é banhada por água salgada, ou seja, mares e oceano. E apenas uma pequena quantidade de água doce, ou seja, água própria, que seria própria para o consumo. Mas nem toda essa água doce que existe no planeta é própria para o consumo. Porque nós sabemos que existem rios poluídos, nós sabemos que existem lugares onde a água não é própria para o consumo, devido à poluição, devido à grande quantidade de materiais inadequados para ser ingerido. Então, nós conseguimos entender que no planeta, a maior parte da água, apesar de ser banhada por maior parte de água, a maior parte dessa água é imprópria para o consumo. Por isso, devemos ter consciência e economizar mais. Ah, algo interessante. Aí no livro de vocês, na página 11, tem um trechozinho onde diz, Que curioso, não deixem de ler. Aqui fala sobre o maior oceano, que é o Oceano Pacífico, e sobre o maior rio, que é o rio Amazonas. Parte desse rio está localizado no Brasil. Esse é um rio da América do Sul, onde parte dele está localizado no nosso país. Grande riqueza para a gente, não é? Você é um dos maiores rios do mundo? Esse rio, ele tem 6.992 quilômetros de extensão. É muito grande. Ele é 140 quilômetros mais extenso do que o rio Nilo na África. Lembrando, o rio Nilo não é o maior rio do mundo. O maior rio do mundo está localizado aqui no Brasil. É o rio Amazonas. E ele é um grande fornecedor de água, de água limpa, de água própria para o consumo, para o nosso país. Por isso, devemos cuidar, zelar dele, preservar, porque é uma riqueza inestimável. É uma riqueza muito grande e nós somos beneficiados com isso. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer uma revisão. Nosso planeta tem uma forma esférica, arredondada. A maior parte do planeta é coberta por água. A Terra, ele pode ser... A planeta Terra pode ser representada de duas formas. Plano esféreo e globo terrestre. Até aí tudo bem? Ah, a Terra está dividida em continentes e oceanos, possuindo cinco continentes e seis... Desculpa, cinco oceanos e seis continentes. Vamos mais adiante. O Brasil no planeta Terra. Vocês viram lá o plano esféreo, nós conseguimos detectar os continentes, os oceanos, mas vocês conseguiram encontrar o Brasil. Onde ele está? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos procurar. Peço que vocês abram o livro de vocês na página 20 e 21. Então, como eu estava falando, no planeta Terra existem 193 países e aqui nós temos a representação dos seis maiores países do mundo. Na página 20 do livro de vocês, nós conseguimos visualizar aqui... Esses dados que estão no slide. Dá para ver? Vamos lá. Os seis maiores países do mundo são... Lembra quando eu falei nos slides anteriores que, apesar da Oceania ser o menor continente, ele abriga um dos maiores países do mundo? Então, vamos lá. Nós temos na página 20, peço que vocês peguem o lápis e acompanhem junto comigo, nós temos três questões para serem respondidas. Vamos responder juntos? Vamos lá. Já sabemos que os seis maiores países do mundo são Brasil, Estados Unidos... Lembrando, gente, em extensão territorial, não em população, certo? Lembramos que Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia, China e Austrália. Então, vamos passar para a página seguinte para podermos responder essas questões? Vamos lá. Em que continente da Terra o Brasil está localizado? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Lembram que eu mostrei para vocês nesse vídeo? Que o Brasil, nos vídeos anteriores, que o Brasil está localizado... Aonde o Brasil está localizado? Vamos lá? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Pensar um pouquinho e responder. Vamos lá. Isso mesmo. O Brasil está localizado no continente americano ou na América. Segunda questão. De acordo com o mapa, quais países, além do Brasil, estão entre os mais extensos do mundo? Vamos pensar? Nós vimos aqui na página 20. Olha só. Aqui na página 20 do livro de vocês. Os seis maiores países do mundo, junto com o Brasil, é claro. Eu vou dar um tempinho para vocês encontrarem essa resposta. Já encontraram a resposta? Seis maiores países além do Brasil? Isso mesmo. Estados Unidos, Canadá, Rússia, China e Austrália. E Brasil. Só que como a pergunta está sendo além do Brasil, ele quer saber os outros além do Brasil. Terceira questão. Em que continente da Terra estão localizados a Rússia, o Canadá e a Austrália? Vou dar mais um tempinho para vocês pensarem, tá bom? Lembram? Nós falamos lá no início do slide sobre os continentes. Americano, continente africano, continente europeu, continente asiático e oceania e a Antártida. Em quais continentes da Terra estão localizados? A Rússia. Isso mesmo. No continente asiático. E o Canadá? Continente americano. Muito bem. E a Austrália? Na Oceania. Isso mesmo. Estão aí as respostas. O Canadá no continente americano. A Rússia, no continente asiático. E a Austrália, no continente da Oceania. Tá bom? Gostaram dessa primeira atividade? Vamos seguir com o assunto e resolver outras questões? Vamos lá. Vamos falar sobre a divisão política do continente americano. O continente que nós vivemos. O continente onde o Brasil está localizado. e é dividido em três. Vamos lá. Aqui está o continente americano. Continente. Aliás, América do Sul, América Central e América do Norte. E onde está o Brasil? Alguém consegue encontrar? Isso mesmo. O Brasil está aqui, em roxo. O Brasil está localizado na América. Esse continente divide-se em América do Norte, Central e América do Sul. Mas será que é só o Brasil que está na América do Sul? Ou temos outros países também? Vamos mais adiante? América do Sul. O Brasil está localizado na posição sul do continente americano. Assim, ele é um país da América do Sul. Entre os países sul-americanos, o Brasil é o de maior extinção territorial, com uma área aproximadamente de 8.515.000 km. Olha só, de todos os continentes que temos aqui, desculpa, de todos os países que temos aqui, o Brasil é o que possui uma maior dimensão territorial, 8.515.759 km². Então, aí descobrimos que na América do Sul não tem só o Brasil como um país, mas temos outros, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se a gente consegue identificar. Temos aqui a Argentina, o Chile, o Paraguai, o Uruguai, a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Além, é claro, do nosso país, o Brasil. Vamos responder as próximas questões? Na página 21, nós temos duas questões, questões 4 e 5. Peço que vocês acompanhem junto com o livro para que possamos responder juntos. Identifique em qual poção do continente o Brasil está localizado. Essa é fácil. Qual é? Isso mesmo, na América do Sul. O Brasil está localizado na América do Sul. Além do Brasil, 15 países fazem parte da América do Sul. Vocês sabem o que dizer? Nós falamos agora. Quais são os outros países que fazem parte da América do Sul, além do Brasil? O Brasil está localizado na América do Sul. Isso mesmo. Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Conseguiram acertar todas as questões? Conseguiram acertar todas as questões? Muito bem. Estão de parabéns. É sinal que acompanharam e prestaram bastante atenção na aula. Então, deixo aqui o meu abraço, o meu beijo e até a próxima aula. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto